Em Rolão, mulher de nome, é Isabel Que salva comigo, soldado sem fazer seu papel Eu vou ler, ele vai, ele vai Eu vou ler, ele vai, ele vai Não duvide que ela fica, mas duvide que ela vai Eu vou ler, ele vai, ele vai Eu vou ler, ele vai, ele vai Não duvide que ela fica, mas duvide que ela vai Vá, 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 pinto, o fator delita Vá, 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 pinto, o fator delita Vá, 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 pinto, o fator delita A casa é importante que é pagão Tudo em volta, de Rolão Mulher de nome, é Isabel Só dá pra ver, só dá um cigarro de papel Vá, 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 o apisco, o amor de vida Vá, 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 o apisco, o amor de vida Capolele, viva, viva Capolele, viva, viva Não duvide que ela fica, mas duvide que ela vá Capolele, viva, viva Capolele, viva, viva Não duvide que ela fica, mas duvide que ela vá Capolele, viva, viva Capolele, viva Capolele, viva Capolele, viva Capolele, viva Vá, vá, o apisco, o amor de vida Capolele, viva Capolele, viva 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 É Isabel, salva com quem, salva no cidadão de papel. Vá, 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 o aqui sou, quanto é vida. Vá, 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 o aqui sou, quanto é vida. Tamo, ele, vimba, ele, vimba. Tamo, ele, vimba, ele, vimba. Não convide que ela viva, mas convide que ela vá. Tamo, ele, vimba, ele, vimba. Tamo, ele, vimba, ele, vimba. Não duvide que ela fica, mas duvide que ela vai O amor é o que eu quero ficar, o amor é o que eu quero ficar A casa em volta, que é paixão, tudo igual dá, de bolão O que é que não é, é Isabel, salva com o príncipe, salva com o cidadão, se faz o papel O amor é o que eu quero, o amor é o que eu quero O amor é o que eu quero, o amor é o que eu quero O amor é o que eu quero, o amor é o que eu quero O amor é o que eu quero